Olá, eu sou o Eduard do Coraça para mais um vídeo. Muito feliz hoje de estar entrevistando a coach, Mara Cardi, do Seca Você. Vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco mais sobre a formação dela e contar um pouco mais sobre o porquê a gente está fazendo essa entrevista no momento. Como chegamos aqui? Como chegamos aqui? Oi, prazer, obrigada por todos vocês me receberem no canal do Eduardo, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, apesar dele não me conhecer há muito tempo. Morei na Califórnia há 26 anos, estava falando para ele, e lá na Califórnia eu conheci esse universo do vegetarianismo, do crudívolo, eu estudei na faculdade da Colúmbia em Nova York sobre o crudivorismo, lá é muito mais fácil, é o que a gente estava falando, e entre as minhas pesquisas, quando eu fiquei encantada com esse mundo, achei o Eduardo, entre poucas pessoas, existem poucas pessoas nesse universo, poucas pessoas conhecidas, né, para a massa, e ali eu já te acompanhava de longe mesmo, sem você me conhecer. Eu tenho um programa, eu trabalho como coach, que nada mais é do que o equilíbrio da mente, que a gente ajuda as pessoas a se reorganizarem, porque você sabe mais do que ninguém, que a saúde, lógico, vem do que a gente come, vem da maneira que a gente se comporta, mas vem da maneira que a gente pensa também, né, a mente é uma coisa muito importante, se a gente não tem os pensamentos muito positivos, muito pra frente, se a gente está sempre pensando contra, pensando que não vai dar certo, não dá, e aí a gente adoece até o corpo também, e aí eu tenho uma equipe multidisciplinar, nesse meu programa multidisciplinar tem nutricionista, tem personal trainer, psicólogo, monitoria, enfim, a gente cuida da alma da pessoa por inteiro, e a gente atende de tudo, né, prodígico, vegetariano, pessoas que comem, porque é minoso, mas que comem de tudo, é uma questão de adaptação, sabe que esses dias eu gravei um vídeo pro meu canal, e as pessoas falam, Maíra, eu queria ser com você, como é que eu faço, eu não consigo gostar da comida saudável, né, tudo tem um caminho, então eu acho que a gente tem que respeitar muito o tempo das pessoas, eu nasci com a vida muita porcaria, não vou mentir, hoje eu sou cordífera, porque eu tô grávida da Sofia, e eu quero que ela seja até onde eu puder vegana, eu não posso determinar que ela vai ser escorrer da vida, porque ela tem uma vida, e que ela vai escolher, né, mas até onde eu determinar, eu não vou experimentar, porque eu acho que como toda mãe, eu quero o melhor pra minha filha, né, eu sempre vou querer o melhor, os pais sempre vão querer o melhor, na nossa época, os pais não sabiam, eles não tinham acesso ao que era o melhor, então eu comi muita porcaria, eu fiquei muito doente, nasci doente, tive meningite, tive hepatite, tive tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar, até os 7 anos de idade, fui a menina antibiótica, e aí quando eu tomei consciência, na verdade o que me fez virar a chave da saúde, foi uma doença minha, eu tive hipertireoide, hipertireoide, emagreci 15 quilos, tive uma parada cardíaca, e eu dependia pra sempre de um remédio de preparação e hipertireoide, eu era muito nova, eu falei, não, não vou fazer isso, fui contra os meus pais, o médico, e falei, vou comer, e fui me alimentar, eu comecei a estudar, e aí comecei a mudar a minha alimentação, e não tomo remédio de origem, nunca mais, estou curada, óbvio, e através daí eu comecei essa minha motivação, e aí respondendo a tua pergunta, começou daí a minha motivação pra mim, mas eu perdi o meu pai de câncer também, na época o médico dele tinha dado 3 meses de vida pra ele, ele viveu 3 anos a mais, depois que a gente trocou a alimentação dele por orgânica, acabou morrendo de infarto do coração, por conta da química, porque ele não quis ficar sem a produção dele, enfim, eu resolvi ajudar as pessoas da maneira que eu acredito, então eu dou o melhor que eu posso, e uma coisa muito diferente, que eu tenho muita dificuldade de encontrar no mundo, são pessoas como você, que pensem assim, em entregar o que ela pode pro universo, eu vejo que principalmente na nossa área, porque apesar de trabalhar como coach aqui no Brasil, eu fiz nutrição esportiva nos Estados Unidos, então também sou da área da saúde, as pessoas delas são guerreiras entre si, são guerrilheiras, né, é um que tentando falar mal do outro, tentando ter uma verdade absoluta, não se ajudam, não crescem, se você fala uma coisa que eu não sei, ou que eu desconheço, ou que até eu não acredito, eu vou falar, me ensina, isso aí eu quero saber, como é que é, como é que eu posso melhorar meu paciente, isso falta, falta em um, mas falta principalmente no brasileiro, eu sinto que só eu quero ganhar dinheiro, eu não vou te contar como é que eu tô fazendo isso, e aí o outro faz igual, e aí sai invalilando as pessoas, mentalmente, fisicamente, e quando eu encontro assim, pessoas como você, eu falo, ai gente, que bom, existe isso no universo, né, tem gente que quer ajudar o outro, que faz porque acredita, e eu não acho que você tem que passar por isso também, né, completamente, completamente, eu sempre fui visto meio que como um doido, né, mas só que é exatamente isso, falta um pouco de amor, assim, amor próprio e amor perante as outras pessoas, porque no final das contas, a base, eu sempre brinco, a base do universo é amor, porque você for olhar, a gente sabe que as emoções destrutivas, ódio, medo, raiva, elas prejudicam a nível fisiológico, a física contínua, mas não é uma mensagem para a célula, que a gente, quando eu hoje em dia, a gente já está conseguindo começar a mensurar e provar isso, e no problema das contas, as sensações benéficas, né, tipo carinho, amor, é tipo tudo que é benevolente, a gente mostra a nível fisiológico, benefício, um casal tem redução de incidência crônica, só por estar junto com a ocitocina, etc., muito legal, né, é muito interessante, e assim, nosso corpo é 90% de água, e a gente pensa, é óbvio que vai, imagina, você já deve ter visto aquela experiência com a água, foi interessantíssimo, eles congelaram em potinhos, micropotinhos de 5ml, uma pessoa que desejou o amor e pegou naquela água, outra o ódio e tal, ela se cristaliza de forma diferente, a água gerando o ódio, ela é outra cor, ela é outra cristal, então você imagina o que isso faz dentro do nosso corpo, e aí a gente vive, de repente, num mundo onde as pessoas são dinheiro, e o que o outro pensa, te enfia dentro de uma caixinha do que você tem que ser, a gente estava conversando também sobre o veganismo, que a gente acredita muito, é a nossa verdade, mas que infelizmente está virando moda, de uma maneira rasa, as pessoas que estão decidindo ser vegan, estão ficando doentes, lógico, porque elas comem pão, bolacha, e só não comem carne, e acham que isso é ser vegetariano, isso não é ser vegetariano, tem uma profundidade maior, e é aí que entra pessoas como Eduardo, ele joga o que ele tem, escuta, presta atenção, suga o que ele tem a dizer, e quando você entender o que ele tem a dizer, e você tiver outra coisa a dizer, joga no universo também, porque a gente tem que dar, para que o universo se devolva, e a gente dá de outra forma, e é isso, a gente vai criando gerações mais inteligentes, você ficar guardando tudo para mim, e você tudo para você, a gente não vai fazer nada nesse mundo, vemos aquilo o que, né? Sim, eu concordo, a graça da vida é compartilhar, afinal das contas, você descobre uma coisa tão boa, você fala, cara, o que é que a gente sabe, eu quero que todo mundo saiba, ao mesmo tempo, conta aqui, exato, é igual uma criança, quando descobre uma coisa, vai correndo contar para mim, você já ouviu falar de uma festa, que se chama Burning Man, é lá na California, você falou compartilhar, me fez lembrar, certeza que você vai adorar, tem um evento na Califórnia, que é no meio de um deserto, são sete dias no deserto, e é uma cultura, vai de tudo, vai criança, vai adulto e tal, você não pode levar nada, celular, nada, as pessoas vão normalmente, nos seus carros acampam, vão nesses arco em vinho, enfim, botam suas barracas e tudo, e levam as suas frutas, a água, a comida, troca, você vive sete dias, numa comunidade como se era antigamente, sem telefone, sem nada, desprendido de tudo, as pessoas se abraçam, elas trocam comida, é uma experiência fantástica, devia ter mais pessoas, assim, mais vivas, assim. É muito legal, isso parece, os relatos das civilizações mais longevárias do mundo, as pessoas que vão para lá, alevam que elas são benevolentes, sempre sorridentes, senhorizinhos de cem anos, assim, sabe, convidativos, felizes, sem taranzinhas, falam, fica aqui em casa, eu cuido de você, te oferece comida, etc., é muito legal. bicicleta, é bem bacana. E me conta, o que aconteceu, que você tomou essa decisão, mesmo até, você imagina, o quão difícil deve ser, né? Vivendo no meu universo, é tão de holoportes. e ainda mais é, tipo, família, os médicos, os nutricionistas, se chegar e falar, eu quero que minha filha cresça com, eu via o seu vídeo sobre produtorismo, achei lindo, admiro uma mãe que ele, realmente, sabe, ser responsável, em relação, é de verdade, fazer o que tem que fazer, que a gente sabe que comida é, sabe, não tem rótulo, né? Minha vida, você sabe que eu fiquei muito triste, não por mim, eu me considero uma pessoa muito forte, pra estar onde eu tô, a gente tá numa vitrine de vidro, onde as pessoas jogam pedras o tempo inteiro. E, e aí eu acabei ficando muito triste, quando eu fiquei grávida, e quis trazer as minhas verdades pras mães, quis compartilhar, tanto que eu decidi, essa semana, inclusive, que passou, até postei nas minhas redes sociais, que eu não falo mais nas minhas redes sociais, nada de gestação. Eu fiquei tão, assim, estressada, com essa questão, que eu falei, ai, quer saber, eu vou querer levar a minha gestação, até o final, bem, sobre a alimentação, na gestação, não vou falar, porque você, essa apedrejada, de uma forma, tão invasiva, que me deixa muito triste. Obviamente, não por todos, mas pela grande maioria, o que causa um desgaste, em quem tá em volta. A gente, desculpa a palavra, a gente tem colhão, mas quem tá em volta, não. E ai, a gente sofre, pelos outros, que não escolheram, a nossa escolha, né? Mais ou menos, por ai. Eu comecei a fazer pox, incentivando as mulheres, a olhar, o que elas tão comendo. E de uma forma, muito lógica, é simples. São nove meses, que você tá fazendo uma pessoa, você tá gerando uma vida, você tá fazendo um braço, uma perna, um olho, um cérebro, um sistema nervoso. é real, você tá fazendo dentro de você. Você não vai fazer com o chocolate, não, vai, não tem como, não nutre, não dá, não dá. E eu comecei a falar isso, cara, é nove meses, a mulher, ela deseja tanto, filha, às vezes ela faz tanto tratamento, ela faz de tudo, pode ficar nove meses, sem comer, o raio da porcaria, não consigo entender, eu fico indignada. E aí eu comecei a pregar sobre isso, e ver aquela galera, que absurdo o que você tá fazendo, com as mães, tadinhas, não podem comer um chocolate, caralho. Aí eu parei pra pensar, bom, se ela que é mãe, que tá gerando a criança, tá nem aí, eu não vou ficar aqui dando um bom, enquanto é de fato. Só que isso, os sete meses. Passei os sete meses, tomando-lhe, é, é, só por detalhe. Porque eu queria fazer mais, eu queria fazer, além da minha, eu queria fazer pra todas. E foi isso que me fez mudar, ah, de agora. Ser cem por cento, o que eu quero que a minha, o que a minha filha seja, que seja melhor pra ela. Então, eu acho que, é uma decisão difícil, até mais porque você não encontra, médicos pra te acompanhar, porque, é, é bem complicado, infelizmente, o que a gente sabe, não conseguiu ainda chegar, né, em todo mundo. e aí, vem um pouco, é, da família, que tá em volta, que se sente insegura, mas tem certeza que você vai fazer isso? Não vai faltar nada pra ela? Uma carminha? Um pedacinho de carne doce? E aí, você respira, e explica pra pessoa, mas eu acho que a minha verdade, é tão transparente pra mim, e pô, eu tô muito saudável, eu tô de sete milhas, acredito que se puder, que a minha família me abraçou, meu marido, meu filho, todo mundo falou, eu confio, eu sei que você tá fazendo, e tal, mas teve, sim, essa parte da dificuldade, mas por que que sua barriga não cresce? Por que que cresce a gordura, e minha gente, a criança tá do tamanho ideal, no peso ideal, tá tudo certo, e, e aí eu decidi, eu fui, quer saber, a mãe faz de tudo pra um filho, é, tá na conta também, levar as chacoletadas da vida, e aí eu fiquei semeando bem, até onde eu podia, em relação a gestação, e, depois eu decidi parar, pelo menos, em relação a gestação, eu não falo mais, eu falei, olha, agora, nos três últimos meses, não, tava me estressando muito, meu marido, me estressando muito, se estressando muito, aí eu falei, é, amor, para, fica um pouco em paz, com isso, as pessoas não vão te deixar, e aí eu fico pensando, tudo bem, se você não acredita, se você não partilha, devem fazer o que eu, e você tá grávida, e você quer comer chocolate, mas por que que eu, comer chocolate, eu não comer chocolate, te incomoda, por que que eu comer minha cenoura, te incomoda, e quando eu tô comendo a pizza, você não vai me reclamar pra mim, o que que acontece? eu não consigo entender isso, tipo, ninguém fala, chega pra salvar um ser humano, que tá com uma Coca-Cola, na mão que tá com uma pizza, você vai morrer, ninguém te fala, aí você tá com a sua cenoura, você vai morrer, como que eu vou morrer? que lógico é? o futuro tá contrário, que loucura, e que falta de respeito, só que como eu estudo, a mente da pessoa, eu estudo toda a psicologia, que tem por trás disso, eu sei, que na verdade, quando eu falo pra mamãe, olha, é sua responsabilidade, é a formação, dessa criança, é sua responsabilidade genética, o câncer futuro, a diabetes, o autismo, tudo isso vem da alimentação, é sua responsabilidade, essa mãe, ela se revolta contra mim, porque ela não quer ouvir o que tem que ser, ela sabe que eu tô falando, faz sentido, porque se ela achasse que não fizesse sentido, ela cagava pra mim, como dói, e ela não quer deixar do chocolatinho, ela me xinga, quando eu não acredito em alguma coisa, que alguém diz, eu toda hora, eu deixo isso que você falando sozinha, quando eu vejo que a revolta tá muito grande, eu falo, então eu consigo o que eu queria, essa mãe vai pensar, nas responsabilidades dela, que eu acho que é a nossa parte, fazer com que as pessoas pensem. Eu concordo plenamente, em gênero, no número de grau, falo muito isso, que é, as pessoas têm medo mesmo, ela sabe que tá errada, mas aí ela não quer lidar, e briga de volta, e é um absurdo mesmo, mas eu admiro muito, porque infelizmente, sabe, quantos compreendem, e quantos conseguem realmente agir, e contra o sistema, contra as críticas, que eu sei como é, eu tenho uma exposição menor, na mídia em geral, e mesmo assim já tem muito hater, sabe, tem gente que me segue, porque a certa situação, vai ficar me xingando. Só para xingar. Puxa, você desperdiçar uma energia, da tua vida, é nisso, né? É, em geral, tipo, falta de, é uma briga interna, para ele, para você, porque xingar os outros, você está se fazendo mal, ao mesmo tempo. Só. A verdade é que, algumas pessoas, eu sempre me pergunto, maíra se tem muito colhão, como é que você aguenta, né? Porque, obviamente, a proporção, de que você vai ficar desconhecida, é, vai aumentando tudo mais. Hoje em dia, eu sou coach da Anitta, do Sorocaba, de pessoas muito grandes. Então, a proporção, de que você fica conhecida, vem a proporção de regras também. E aí, perguntam, como é que você aguenta? Na verdade, não me fere. quando o outro, está sentindo raiva, inveja, qualquer coisa de mim, é ele que está sentindo. Não estou sentindo nada, aqui em casa, eu nem fico sabido. Então, não me dói, eu fico com pena, de verdade. Porque eu penso, claro, se está se sentando revoltado, se está xingando tanto, é que está carcomendo, dentro do coração, né? Exatamente. É uma pena. Exatamente. Mas a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, semear a nossa parte. Acredito. e até mesmo curar essas pessoas, que tem tanta dificuldade emocional, de se processar, né? Pô, cuida um pouquinho da sua vida, sabe? Não para de criticar o outro. Faz alguma coisa que você, né? Aceita a diferença, não concorda? Tranquilo, só não tem para que atacar. Não tem motivo. A gente não ataca, você não vai atrás do rei, tem que falar, olha, você está, isso está tudo errado. Você não vai mostrar a mídia social, da vida do rei, tem que ser. A gente estava falando sobre isso, na verdade, quando a gente, é uma verdade nossa, a gente até sofre, por quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, não faz o que a gente acredita. Mas ainda assim, a gente respeita. Quem tem uma verdade absoluta, não se incomoda com a verdade do outro. respeita o meu marido, dentro de casa, ele come carne, ele gosta, eu sei o que ele tem que fazer, ele sabe, porque eu já falei, eu não ponho nada, eu não grito com ele, eu não falo, que carne é essa? Por quê? Porque, coitado, é ele que está se prejudicando. Eu não vou brigar com ele, eu não tenho esse ódio dentro de mim, tomara que um dia ele veja e tudo mais, o que eu posso entregar de amor e de conteúdo, eu entrego, mas as pessoas têm livre-arbítrio. Então, eu vejo muito isso, se a pessoa está aí xingando e berrando, tem alguma coisa errada, a gente não vai berrar por quem está comendo carne. Não fere tanto assim, cara, é tua vida, eu quero fazer o quê? E aí, você ama, respeita e aceita. Exato, tem que aceitar, cada um tem uma vida. que é a mesma coisa que a gente espera, tipo, tu concorda, tranquilo, só aceita a minha opinião, sabe? Tem como eu viver minha vida? Posso? É, mais ou menos. Mas aí, me conta, como que está sendo essa experiência, como que está sendo a sua dieta, o que você está sentindo até mesmo? Olha, é muito interessante, eu sinto a minha filha mexer, sem sacanagem, a barriga, já fazer, desmovem e tal, desde os três meses e pouco. E aí, eu me lembro que a minha médica falava, não, não é possível, você está sentindo, a barriga é minha, eu sei o que eu estou sentindo. E eu, de fato, senti. A gente foi fazer a ultra dela, eu tenho filmado isso, com três meses, e aí, a médica falou, não, mas não dá para ver bracinho, mãozinha, nada, igual o galozinho de feijão. Ela fez assim, tá? Juro, eu tenho. Aí, a médica falou, gente, mas que criança esperta, não? Então, eu já sinto, eu já tenho essa conexão, desde quando ela é muito pequenininha. Eu até postei um vídeo, te mando para você colocar aí. De manhã, quando eu acordo, eu, a Domondi, eu falo, Sofia, me bota o dedo. Aí, ela vai lá, me bota no mesmo lugar. é muito esperta, é muito inteligente. Eu acredito que é da alimentação, acredito muito, até mesmo porque, além da alimentação, tem o fato de eu acreditar, né, que o que eu estou entregando para ela, é o melhor. Eu acredito na conexão que a gente tem com o universo, a partir do momento que a gente tem uma relação de amor com o alimento, a partir da hora que a gente entende que aquele alimento, ele vai nos nutrir, que a gente tem que ter respeito, a alma fica mais leve, também estávamos conversando sobre isso, fui em um período crudívoro assim que eu comecei a estudar, depois eu resolvi voltar a comer peixe, e o meu amor, ele veio junto com o peixe. Gente, é assim o negócio, a pessoa falava bom dia, eu falava bom dia, por quê? O que é que tem de bom? O Sarai já estava dentro de mim, e é o que eu mais noto, o nosso corpo fala, o nosso corpo responde. Se a gente for esperto, a gente vê. Se você não acredita que ia fazer uma experiência, faz uma experiência, fica dez dias, come tudo bonitinho, dez dias, assim, tudo cru, tudo vivo, tudo, a fruta, como ela é, o vegetal, como ele é, nada de cozinhar. E aí depois, experimenta voltar a comer qualquer coisa. Passa mal, passa mal, fica de mau humor. é o teu corpo respondendo, ei, não tá legal, não tô gostando. Então, isso que me dá segurança. Pra mim tá sendo muito gostosa a gestação, eu não tenho um monte de coisas que eu vejo que, a gestante reclama e tal, ai, eu tenho esse peso, eu não estou sentindo nada disso, tô agora indo para os meus finalmentes, decidir ter um parto humanizado, que é ainda um novo pra mim, que eu tenho um filho de 18, que foi cesárea, até mesmo que eu era uma menina envenenada, eu não sabia sobre nada. E hoje eu tenho uma noção maior, né, o que representa a vinda de uma criança no mundo, a maneira que ela vem, que é a natureza, né, essa natureza fez desse jeito e tal, não sou contra, não tô querendo falar mal da cesárea, muito pelo contrário, tem casos que precisam mesmo, não é opcional, mas a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu era contra, no primeiro caso, o parto normal, tá? Mudei de ideia, eu assisti aquele filme Eu Parto, e eu falei, a ignorância é uma bênção, não devia ter insistido, porque a partir do momento que vem o conhecimento, não tem como você fazer. E aí eu decidi ter o corte humanizado, meu marido está feliz, olha aqui, super queria. Enfim, eu tô vivendo, a minha maior dificuldade, agora não mais, porque você vai me ajudar, tava sendo encontrar um pediatra, que acreditasse nas mesmas coisas que eu, da mesma forma, que foi muito, muito, muito difícil pra mim acreditar, é, encontrar uma médica, obstétrica, que acreditasse nas mesmas coisas que eu, eu não encontrei, mas eu encontrei uma pequena coitada, pelo menos. o que é muito difícil, infelizmente, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente gosta, não são de fácil acesso. E é engraçado, né, porque, tipo assim, é como se a gente, fosse o EP, tivesse que provar, o que é a norma na natureza, por, milhões de anos, o que todos, as 700 mil espécies no planeta, eu continuo fazendo, todas elas são prodívoros veganos, é engraçado, tem muita gente que vem pra mim, mas é, dá pra ser atleta sendo prodívoro? Dá pra ser, ter filhos sendo prodívoro? Você fala, bom, 700 mil espécies no planeta fazem, seres humanos só começaram a cozinhar tem 100 mil anos, e alguma coisa ainda, era muito pouco. Será? Como? É um pouco muito. É um acontecimento raro. Tinha que ser o contrário, né? Quem queima a sua comida, quem industrializa a sua comida, quem come coisas anormais, que nunca deveriam ter um ano como humano, tem que ir a provar pra gente, que ela tá melhor. Exatamente. E aí, no final, que a gente se sente, quase que, eu tô fazendo alguma coisa errada, sabendo que não, mas a gente se sente mal, pelo ambiente, né? Sim. e tudo se sente estranho, né? Mas eu fico muito feliz, porque eu tenho visto um movimento pequeno, mas é muito certo. Vem uma geração aí, muito mais consciente, as pessoas estão muito mais curiosas, quando eu, quando eu sei falar do prodigalismo, há anos atrás, eu vi uma curiosidade muito grande nas pessoas. O que que é? Me explica, eu nunca vou falar, quero saber, me conta mais. Isso é muito bom. E eu acho que é isso que a gente tem que ter sobre tudo. Não existe verdade, pessoal. Eu penso hoje uma coisa, amanhã, se Deus quiser, eu vou pensar outra. Porque se eu pensar igual, amanhã, é porque eu tô burra. Não aprendi nada. Mas eu já aprendi hoje, eu fico hoje, eu já aprendi mais coisa. Amanhã, eu já sou outra pessoa. Eu acho que tem que ser assim pra sempre, né? Hoje, você acredita em tudo isso. Pode ser que amanhã, você descubra uma outra coisa. E não significa que, ah, então você tava mentindo. Não. É que eu tô evoluindo. E eu sinto muito que os profissionais da área da saúde, eles não voltam pra trás. Se tá escrito há 50 anos atrás naquele livro, é aquilo ali. Não é bem assim, né, gente? Tá? Vamos evoluir, por favor. Muito obrigada, né? E vamos mudar essa geração. Eu acredito que as mães que estão vindo com mais conscientização vão ser capazes de mudar essa geração de outubro. Isso, não me sinto de outubro, né? Aí já entra a escolinha também, porque também quero colocar até a escolinha dos mesmos padrões, com a mesma cultura, com a mesma pressão, de tem que. Enfim. É uma luta sem fim, né? E aí vem a escolinha, vem comida incentivizada também. Tudo, tudo. Vem as regras dos professores, professor que tem razão, professor que tem voz, você fala, não sei o que você está falando, não. A criança, ela é o cientista mais inteligente do que você está falando. Se ela está dizendo, não, porque não entendeu, conversa, às vezes não tem paciência. Eu falo muito para as minhas mães. Nas sessões de coach, às vezes elas falam, ah, eu estou sem paciência, meu filho, não quer para a escola, tal. Aí eu falo, tá, mas peraí, não quer para a escola, quantas ele tem? Ah, três. Não quer para a escola, quer brincar. Óbvio, muito mais legal brincar do que para a escola. Você já sentou com ele para explicar o motivo pelo qual você quer que ele vá para a escola? Não. Como é que você tem que ligar? É muito mais simples criar uma criança. Eles são muito inteligentes, mas é isso. Ah, mãe, eu não quero tomar banho. Claro, eu só estou para caralho, fica ali assim, você explicou a importância do banho? O porquê? O que acontece se não tomar banho? O contato com a, você falou o quanto é importante para você? Não. Então ele vai querer. É muito mais simples do que a gente imagina. Só que a gente precisa querer abrir a mente e se ouvir, ouvir, conversar com o filho, ouvir o que ele tem a dizer. Porque hoje eu estou cheio de regra, né? Tem que dizer assim, tem que botar nessa escola, tem que tirar a nota até a gente ver. Nem informou, já tem que decidir se é médico, se é advogado. Ah não, gente, pelo amor de senhor, não tem como. Não dá. E outra coisa também, eu não sei se você já viu, o Attachment Parenting, criação com apego. A mãe ia crescer, o filho abraçar, a mãe ia jogar para, sabe, para ficar longe dela, etc. pedra, e a outra coisa que eu só queria complementar é que ela falou sobre sentir seu corpo falando com você. A primeira vez que eu falei isso foi o meu primeiro jejum em quase 12 anos para a minha mãe. Você deve ter visto isso em algum lugar, em alguma pesquisa, o nariz e a boca eles não estão aqui à toa, né? A verdade é que a natureza é perfeita. Se não existisse temperos, se a gente não for, eu não vou nem entrar no mérito dos industrializados, se for um tempero mesmo, que tira o nosso olfato, que tira o nosso paladar. a gente teria condições de sentir pelo olfato o que o nosso corpo precisa, qual é a vitamina que o nosso corpo precisa. E exatamente por isso a sua mãe pede laranja, naquele momento, por agora, mas ela estaria precisando da vitamina C. Então, não tem a ver com a laranja, mas tem a ver com a inteligência que o corpo está pedindo aquele elemento, aquele elemento. E a gente estragou, a gente cortou essa comunicação com nós mesmos para ter uma vida artificial. Hoje em dia, você não sabe de nada. Você fica moribundo, você se entrega para um médico que também não sabe de nada na maioria das vezes, e morre, porque você não tem capacidade. O bicho não, ele está com dor de barriga, ele vai comer grama, porque ele sabe o que o cachorro, assim, né? Ele sabe o que tem que fazer para passar dor de barriga. Ele está doente, ele sabe o que ele tem que comer para passar com aquilo. É isso que a natureza fez a gente, deveria saber. Então quem sabe a gente consegue voltar às origens, né? Do que realmente precisa. E não precisar de nada de isso, nada. Você não corre plenamente. Já está, os meus circuitos já estão no instinto, né? O animal, tipo, o chimpanzé, há 40 milagros de anos, ele sabe que tem que comer fruta, ele come a fruta, sabe? Tipo, eu não preciso que o papai fale, não, olha, filho, isso aqui faz bem para a saúde, e tem fitoquímicos, e tem, sabe? se tiver no habitat natural e não pervertido por um monte de industrializados, um monte de, sabe? Substâncias tóxicas em geral, é lindo isso, é lindo. Nossa mente, nosso corpo sabe muito. respeitar mais a inteligência em nada. Uma alimentação que está muito acontecendo para as mães que ainda não sabem, é aquela alimentação que você coloca os alimentos na frente da criança e ela escolhe o que ela quer, exatamente, vindo daí, mas por favor, coloque alimentos bons, não, coloque os cobrados na frente da criança. e aí tem mães que me falam exatamente assim, Maíra, mas eu tento de tudo e ele não gosta, tem um do brócolis e não gosta, tem um do cenoura e não gosta, tem um do cenoura e não gosta, o que eu faço? E aí teve uma específica que me falou, um filho gosta e o outro não gosta, já nasce assim, né? Eu falei, de fato, algumas pessoas nascem gostando realmente do saudável, mas não nascem não gostando, isso não existe. o que que acontece? Se você deu pra ele o Nando, você vai dar a batata frita e o brócolis, meu amor, a culpa não é que ele não gosta, é que ele teve uma opção aí que ele não precisava ter conhecido. Eu não, não usei cocaína, mas eu não quero usar pra saber que é bom, já sei, já me falaram que é bom, já me falaram que ele sim, pra que que eu vou usar a cocaína? Aí, ah, mas é uma delícia, pô, aí você vai dar a batata frita, é gostosa, não vamos mentir, não vamos ser hipócrita. Pra quem que você vai dar pra criança um negócio que não nutre, que faz mal, que dá doenças, que causa doenças? E depois reclama que ele não come prócolis, né? Exato, coitado. Tipo, cresce uma criança que não come prócolis e fala, não quer, exatamente, então acho que é isso que eu quero fazer com a minha filha desde quando ela nascer, não vai comer, não vai comer. Ai, tadinha, é por isso que ela não vai comer, porque eu tenho dó. porque as pessoas falam, assim, tadinha, não vai comer, não, mas é porque eu, tadinha mesmo, é por isso que eu não vai comer. Porque se eu não tivesse dó, eu fazia igual você, eu dava Coca-Cola. Só que como eu amo, eu não vou dar, não é muito simples, não é caralho. Não consigo entender a dificuldade, minha gente, parei. eu só tenho a parabenizar, sinceramente, infelizmente, parece que poucas pessoas estão se conectando, estão se ligando, acordando, fala que, sabe, comida real, de plantas, sabe, tem fitoquímicos, ainda não explicados, sabe, enzimas, coenzimas, antioxidantes, fitonutrientes, tem água, tem fibra que fermenta, aí produz as gás, cadeia curta, é impressionante, e as pessoas estão achando que você consegue construir um bom cérebro, um bom sistema nervoso, um bom arroz, com chocolate, com farinha, com açúcar, com comida industrializada, sabe, com comida queimada no fogo durante horas, então vai construir, óbvio, sabe, a gente não sei se a viu e se você não viu, assiste que é muito bom, eu traduzi um documentário chamado Os Gatos do Potent, foi um dos primeiros cientistas de cultivorismo, ele mostrou que os gatos, quanto mais comida cozida industrializada ele dava para os gatos, os gatos degeneravam, e ele foi na verdade o pai da epigenética, ele foi o primeiro a mostrar que era efeito transgeracional, o que os gatos faziam agora, está passando para a próxima geração, então na terceira geração, de comida cozida, os gatos não conseguiam mais reproduzir, eles eram fracos, os ossos eram muito mais estoporóticos e finos, até mesmo a caixa cranial era menor, eles eram mais leves, eles eram menos pesados, deficiências neurológicas, tudo, má coordenação motora, gengivite, má formação óssea, apatia sexual, muitos nascidos mortos, os bebês nascendo mortos, as mães mudando o leite, sim, tem tudo isso, olha, eu acho que a gente tem que se informar, principalmente as mães, a gente pode mudar a genética, pode, real, se você muda a sua alimentação, um ano antes de você engravidar, e o pai também, porque o pai não serve só para ficar de pau duro, ele também tem uma genética muito importante, você pode ter um bebê e tirar completamente aquele, aquela genética de câncer da tua avó, da tua bisavó, então depende da gente, mas basta querer, eu sei que a verdade dói, eu dou um monte de xingamento nesse vídeo, mas, é isso, pega quem quer, eu falo sempre, o que serviu, você bota na tua mochila, e leva, o que serviu, você joga fora, não precisa xingar, tá tudo certo, já estão ligados, então, aos postos aqui embaixo, se você não tem nada bom a acrescentar, não diga, não diga, não precisa, vai postar em outro lugar, vai, vai ler um livro, se educar sobre alguma coisa boa, e não precisa assistir, não precisa, não gostou, não precisa. É aquilo, tipo, se você está com raiva, está com alguma coisa, é só você que sente essa dor, esse sentimento de inveja, de raiva, de ódio, é você que está sentindo, a gente está aqui felizão, não faça isso, com você mesmo. Feliz e saudável, com a crua, fugido da indústria, e tudo isso que... bom, então, primeiramente, agradecer imensuravelmente, pela entrevista, pela recepção de frutas, eu tive figos, atemóias, melancia, manga, a gente estava, mangostinho, tinha diferentes uvas, não, kiwi, aquele kiwi dourado, meu Deus, estava tão maduro, ela escolheu perfeitamente, as frutas, tinha um banquê para mim, é, só, só agradecer a recepção, a entrevista, e sinceramente, já vim, já tinha falado um pouquinho, já tinha admirado ela, pelo vídeo que ela fez, e por, sabe, querer realmente, se responsabilizar mesmo, pela saúde da sua filha, e saber que, ela está no controle, o processo nutricional, os fatores de estilo de vida, estão no controle, essa aumenta de incidência de doenças, todos esses fatores, são danos, instabilidade genética, que nós estamos causando, aos nossos genes, causando mutações, no nosso DNA, e passando isso, por fatores epigenéticos, programação metabólica, ou seja, a fase intruterina, pós-uterina, extremamente importante, ao feto, e as mães, não estão querendo, se responsabilizar, por todo esse estilo, de vida anormal, macrossovia fetal, por exemplo, quando elas comem demais, principalmente proteína, calorias, etc, a criança fica tão grande, tão grande, que obviamente, com 4,5 kg, não vai passar, então, faz pela vida, não faz, faz pela vida, rapidamente, é uma pena, é uma pena, e eu sei que também, tem mães que querem, e tem muito medo, porque infelizmente, falta médico, para apoiar, e os profissionais, da área de saúde, infelizmente, quando não compreendem, tendem a ser contra, criticar, muito difícil, eu realmente, sei que é muito difícil, assistam, tem muitos documentários, tem muitos documentários, sobre parto, sobre parto humanizado, busquem a informação, o Google, voltar e tenta fazer mentira, também no Google, cuidado, mas busquem a informação, levem para o seu médico, enfrentem o médico de vocês, não tenho medo, de falar, mas eu li que é assim, 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 e ver se faz sentido, que ele te responde, não se, se satisfaça, com uma resposta bomba, que não faz sentido, não entendi, fala de novo, explica, não me convenci, fala mais uma vez, não é, a gente tem que, porra, eu vou voltar aí, para nos ajudar, e se você vê, que tem artigos médicos científicos, por exemplo, a Associação Americana Dietética, já mostra que, desde 2007, que a dieta vegana, bem planejada, é suficiente, para lactantes, lactantes, grávidas, gestantes, sabe, todas as fases da vida, atletas, então, é, bom, inspiração total, não preciso nem falar, para seguir ela, você já deve seguir, mas ainda assim, se não seguir, se não seguem, Instagram, Youtube, Facebook, é, foi uma, foi uma inspiração, e, estou mais ainda, admirando, agora que eu conheço pessoalmente, tirando que a gente se deu muito bem, e tivemos um banquete para o Gil, então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra a mala direto do site, do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros, palestras, atendimento nutricional, curso online, e, muita, mas muita, saúde para o Gal, até a próxima, até, e, até a próxima, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma